Olá amigos sejam todos bem vindos aqui ao canal o segredo das abelhas agora amigos eu hoje vou lhe mostrar o meu primeiro desdobramento este desdobramento M1 está aqui portanto a M1 foi feita em 7 de setembro hoje são 5 de novembro portanto já lá vão dois meses ok e eu queria lhes mostrarem como foi feito portanto é não se esqueça aqui em cima de verem os passos passo 1 e passo 2 e passo 3 até fazer estes desdobramentos ok veja esses dois filmes aqui dois ou três filmes sobre este desdobramento foi o meu primeiro desdobramento bem como veem este desdobramento que é a mãe está a trabalhar lindamente portanto há pessoas que me diziam quando viram o desdobramento a fazer-se havia pessoas que me diziam epá é má altura de fazer os desdobramentos em setembro é má altura mas há má altura porquê epá porque o tempo é mau não há zangões não há sim senhora como vê aqui este enxame foi sendo bem feito o desdobramento é uma maravilha e como você vê passado dois meses a mãe está aqui está a trabalhar lindamente e a filha um está lá em baixo que nós já vamos ver está maravilha também a gente já vamos ver portanto amigos eu só lhes quero mostrar como estão os desdobramentos portanto este foi o M1 que está aqui este foi o primeiro desdobramento que eu fiz em 2020 portanto 7 de setembro de 2020 e hoje são precisamente 5 de novembro de 2020 portanto você veja como estão agora bem eu fiz muitos já fiz alguns 20 até hoje portanto eu tenho os 20 feitos e estão bons ora bem aqui é preciso nós sabermos o tempo que vai correr o tempo que vai correr entre o mês vai lá o mês o mês o mês o mês e pouco como é que vai o tempo correr portanto nós temos que ver e em setembro começou a flor do eucalipto portanto há muita flor já de eucalipto eucalipto a era portanto nós temos que fazer estes desdobramentos na altura quando há muita polinização há muito pólen para elas para elas deixarem as rioleiras e a rainha ser fecundada também portanto com bem as temperaturas estarem sempre acima dos 20 ou 18 20 não faz mal é uma temperatura maravilhosa e é o que tem sucedido de setembro para cá portanto tem tido umas temperaturas maravilhosas portanto eu assim já me vai dar vantagem porque se eu vou fazer os desdobramentos na primavera já não tenho mel e aqui não aqui eu faço agora nesta altura foi de setembro para cá até novembro já não faço mais nada portanto e estes enxames do templo este que está aqui que é a mãe vai nos dar já mel para o ano portanto em janeiro fevereiro já tem mel e tanto a filha que está lá em baixo também também já deve ter mel portanto nós temos que saber é fazer o desdobramento portanto veja aqui em cima como foi feito estes desdobramentos este e todos eles eu já tenho feito portanto eu já fiz estes todos perto de 20 enxames 20 desdobramentos e nenhum falhou portanto eu agora estou aqui só a demonstrar a primeira o primeiro enxame que fiz que foi o M1 só para vocês ver a evolução isto deu portanto agora vamos ver lá em baixo está a filha do M1 ok vamos lá então ver agora amigos cá estamos na F1 cá está a F1 a filha da M1 como vocês estão a ver desde 7 de setembro até agora estamos em 5 de novembro elas estão a trabalhar lindamente aqui portanto é para vocês verem como elas estão aqui a trabalhar aqui com uma força e com muito pólen estão trazendo muito pólen para aqui ok pronto amigos isto foi só para vocês verem não se esqueçam ver então os filmes do passo 1 e do passo 2 aqui como estes desdobramentos foram feitos se você fizer assim maravilha corre sempre bem se fizerem tudo bem ok bem não se esqueça de clicar aqui embaixo no sininho para receber todas as notificações do canal todos os vídeos novos que são lançados todas as semanas e aqui ao meu lado nesta rodinha temos que estar julgando subscreva o canal e deem o seu like ok pronto amigos então ficou uma amostra do meu primeiro desdobramento de 2020 viram como é que foi se fizerem assim meus amigos dá tudo certo ok bem amigos então até lá